Olá, minha gente! Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem na santa graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para comprovar para vocês os pacotes de Seja Membro. O que é que acontece? Você sendo membro, se tornando membro do meu cantinho, para me ajudar a bater minha meta. Olhe, minha gente, no primeiro pacote, custa apenas R$ 2,99, R$ 3,00 mensalmente. Você vai ganhar o que? O que você ganha com isso, para me ajudar? Você ganha 2 horas de play toda semana e 4 inscritos. E divulgação 3 vezes por semana nos vídeos, tá certo? Primeiro pacote, 2 horas de play por semana e 4 inscritos. No segundo pacote, você vai pagar R$ 4,99 somente. E toda semana você vai ganhar o que? 5 horas de playlist. E 6 inscritos. 3 vezes por semana, divulgação do seu cantinho. No terceiro pacote, você vai pagar R$ 7,99, R$ 8,00 somente. Menos de R$ 10,00. E o que é que você ganha com isso? 10 horas por semana. Toda semana você vai ganhar 10 horas assistidas de playlist no seu cantinho. 10 inscritos fiéis que estarão rodando você toda semana, para não cair o seu abraço. E também, 3 vezes por semana, divulgação nos meus vídeos. Em 3 vídeos vai ser divulgado o seu cantinho com muito carinho. E aqui está o comprovante das meninas que se tornaram membro do meu canal. A linha novinha, tá cheirando a leite, se tornou membro agora essa semana passada. E já está ganhando aqui as 2 horas dela, tá vendo? A playlist, uma live dela de 2 horas. Quem não tinha live, eu coloquei em vídeo, né? Mas quem tem live, eu boto em live, porque aí ajuda melhor aqui a Dona Eva a montar a play. E a tia Lena, que é a Maria Lena, também se tornou membro do meu cantinho. Ganhou as 2 horas dela, essa semana já. Semana passada eu fiz, mas não gravei. Acabei esquecendo com tanto problema que aconteceu. A Viviane de Oliveira Vlogs e Receita, minha irmã do coração que Deus me deu. Tá aí as 2 horinhas dela também. Rosimeira Aparecida, Vida na Natureza, também se tornou membro do meu cantinho e sempre está aí me ajudando. Eu rodei 2 lives dela. Deu quase... Deu até mais de... Não, deu quase 2 horas e meia. Mas é porque, minha gente, ela me dá super chat sempre. Ela sempre me ajuda nos meus vídeos, nas minhas lives, né? Não desmerecendo os outros. Mas a gente tem que sempre reconhecer aquela pessoa que se esforça tanto para nos ajudar, não é verdade? Pois é. Rosimeira, muito obrigada, viu? A Rosimeira, com todos os vídeos, ela está no meu cantinho. E é uma menina muito famosa. Quero muito bem. Adoro viajar com ela. Tô amando a lua de mel deles dois. Ela e o seu Fernando. Que não é de rir muito. Mas eu gosto muito de acompanhar esse casal, minha gente. Vocês não conhecem? Vão lá conhecer esse povo. Porque além de eles se tornarem membro do nosso cantinho, eles são muitos fiéis. E a gente necessita urgente de pessoas fiéis que nos acompanhem, que gostem mesmo do nosso conteúdo, não é verdade? Pois é. Rosimeira, que está aqui suas duas horas de playlist que eu rodei. Fora que as visualizações também ajudam muito, né? Cantora Isa Soares, uma pessoa que tem me ajudado bastante. Se tornou membro e ainda me dá super chat. Se você puder também, né? E quiser. Tem aí o Valeu Demais pra me ajudar a bater minha meta. Tô pedindo mesmo, minha gente. Mas eu peço. Não é de graça, não. Tô aqui pra ajudar. É um ajudando o outro. Você precisa de hora, visualização, escrito. Eu tô aqui e posso lhe ajudar também, não é verdade? Tão bom, né, gente? Se ajudar. Pois é. É uma troca de carinho, de atenção e de necessidade. Que eu preciso de você e você precisa de eu, né? A Isa Soares, cantora Isa Soares. Rodei a playlist dela. A Jaqueline Lima Nini. Também há muito tempo que é, acho que uns sete meses que ela é membro do meu cantinho. E eu sempre coloco ela na TV pra mim ficar ouvindo os louvores dela. Minha gente, vocês não conhecem a Jaqueline Lima Nini? Eu só me engancho aqui no final. É, você precisa conhecer. Porque pensa numa mulher que tem um vozeirão, viu, gente? Vocês precisam conhecer. Tá aqui as duas horas da Jaque, que eu amo de paixão. É outra pessoa especial que Deus colocou na minha vida. E aqui a dona do lar, que é a Joelma, que também se tornou membro do meu cantinho. Há muito tempo também. Acho que tá na mesma faixa etária da Jaque. Tá com uns sete meses também, que a dona do lar é meu membro. E eu agradeço de todo o meu coração. Tá aqui as duas horas dela também. Tem live dela e tem alguns vídeos pra dar visualização, porque ela já é monetizada também, gente. E tá aqui a Cristina Maria. Rodei duas horas também pra Cristina Maria, que ela precisa de horas, né? Muito obrigada, Cristiane Maria. Que Deus te abençoe grandemente. A Lidia foi membro do meu cantinho por uns oito meses. Agora ela está em prol, né? A situação lá da Bahia, onde ela mora. Que tem muita gente... Não, é Bahia não, minha gente. É... É Salvador, eu acho. Não sei, não lembro mais não. Ou é Bahia mesmo. Não lembro mais não, minha gente. Que eu me esqueço de muita coisa, né? Mas ela tá lá ajudando o pessoal que ficou desabrigado. Que Deus abençoe essa causa. Eu rodei aqui alguns vídeos dela e mais uma live. Deus te abençoe, Lidia. Muito obrigada. Tânia Moraes Vida na Roça tem me ajudado bastante, minha gente. Nos grupos, nas visualizações dos meus vídeos. Que tem me ajudado muito, muito mesmo. Quando eu necessito, pense numa pessoa que você pode contar. É a Tânia Moraes. Olha aí. Todo esse pessoal aqui, mas tem algumas, né? Que viram-se amigas, fiéis e irmãs que Deus dá. Tá aqui, Tânia. Rodei seu vídeo da casa, né? Do Tu Pela Casa. Rodei uns vídeos grandes. E consegui rodar pra você duas horas também. Muito obrigada de coração. Ana e Família na Roça. Ai, pense, minha gente. Numa conterrânea top das galáxias. Quero mó bem. Ana, muito obrigada, viu? Minha amada também faz um tempo que ela se tornou membro do meu cantinho. E Deus abençoe a sua vida, Ana. Muito obrigada de coração. Viu? Essas são as membros do meu canal. Eu sempre estou olhando lá no YouTube Estúdio pra ver se entrou mais algum pra mim fazer o mesmo trabalho. Colocar pra rodar as horas. Colocar o soldadinho. Aqui é soldadinho novo, viu? Vocês ganharam todo esse abraço aqui. Fora os que eu já dei, que vocês sabem que eu tenho muitos. E todos que eu tenho, eu dou pra vocês também. Eu digo essa quantia de escrito, até 10 nos pacotes, mas todo escrito que eu faço, todo soldadinho que eu faço, eu dou um abraço em vocês tudinho, minha gente. Muito obrigada de todo meu coração, viu? Seja bem-vindo no pacote, seja membro. Escolha o que você quiser. E aí a gente vai trabalhando conforme você for honrando aí o meu cantinho. Eu vou honrando você também com o que eu posso. Beijo de luz no coração. Muito obrigada. Até a próxima.